Tudo bem? Vamos ficar parado aqui, armado até os dedos. Tiradeira, pé de cabra, alicate, tesoura. O dia já está quase fora. E eu vou mudar essa galinha aqui. Está lá para debaixo da área. Tem aqui essa beirada. Está muito perto da área. Eu faço aqui. Aqui no churrasco. Eu não me incomodo. Mas incomoda os outros. Os outros aqui em casa. Carma aí. Está churrasqueira. Está churrasqueira. Está unha para mim? Está churrasqueira. Está churrasqueira. Temeração do Thomasяться. Temeração doonds. Opa. Ei. Opa. 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 Ai, caramba! Ai, ai! Tá limpando! Nossa, pegou aqui na mão, olha! Pau, pau, pau! Putz! Hã? Sei lá o que é bom passar deste trem! Caraca, velho! Uh! Cacetada, mano! E ele não vai ficar ali não! Vai sair essa bosta! Vou levar outra picada, bosta! É, olha lá! Tem uns voando ali, ó! Olha lá o bosta! Olha lá o bosta! Nossa! Agora vem a bosta! Opa! 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 Aí! Opa! 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 Pega aí pra você ver! Opa! 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 Olha aqui, ó! Olha esse aqui, ó! Esse aqui tá... Tá o marimbondo já formando, ó! Olha aqui, ó! Tá vendo? Olha lá! Vai tudo pra frigideira, ó! Não! Não! Você vai falar assim! Olha o cara, velho! Só pra ganhar like! Não é isso, meu filho! O bagulho é de comer! Que abra a porta da esperança! Amor! O shoyu! E... Sato! Mirim! Minha mão dá pra fazer minha barriga, velho! Olha! Olha! Não fecha, velho! Não fecha, ó! O marimbondo pegou bem aqui assim, ó! Ssss! Não fecha, velho! Que essa não há dor, velho! Ó! Ó! Eu só vou colocar shoyu, mirim e sato! Olha lá! Um pouquinho de açúcar! Fogo! Um pouquinho de shoyu! Olha lá! E um pouquinho de mirim, eu vou colocar! Mirim também tá bom! Já é! Fiotinho de marimbondo, velho! Olha aí! Eu acho que se fizer com ar e cebola também vai bem, hein! Já é! Já é, ó! Olha aqui que chique! Olha aí que bonitinho que ficou! Tá vendo? Mano! Marimbondo! Marimbondo, velho! Fiotinho de marimbondo! Quando você achar uma caixa de marimbondo, não jogue ela fora! Coma! Oceliote! Olha aqui, ó! Ó! Dois bigatos de marimbondo! Olha aqui, ó! Tá vendo, ó! Cara, é bom demais, velho! É bom demais! Ó! Essa aqui tem terrazinha, ó! É muito gostoso, velho! É afrodisíaco! Ó, amor! Enchada! Enchada! É, mas eu comi tudo! Shoe mirim! Um pouquinho de açúcar! Olha que delícia! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Bigato de marimbondo! Acaba quando é macho mesmo, ele não bebe o mel! Ele come abeia! Comi tudo, hein! Olha, ó! Zero! E é cara essa bosta, hein! Pensa num bagulho caro! Experimenta primeiro! Fecha o zói e come! Ai, não tem jeito de explicar pra você, né? Deixa pra lá, vai! Tchau! Um beijo pra você! Tchau! Fui! Pra você que tava aí duvidando que possa ser um alimento esse marimbondo, vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube! É o Suzume Bati! Verdade! E agora vamos ao preço dessa brincadeira! 30 gramas por 1.200, tá certo? Agora, pasme você! Olha esse daqui que eu vou abrir aqui agora, ó! Esse daqui tá dizendo aqui que é um produto natural, puro! Do Ratinoco! Que é o filhotinho de marimbondo! Tá aqui, ó! 50 gramas! 8.200 ienes! Isso vai dar, em reais, a média de uns 220! Calculo mais ou menos aí! Uns 220 reais! 50 gramas desse produto! Olha o tamanho dele! Quer ver? Vamos pegar um aqui que esteja com uma fita métrica do lado! Alguma coisa pra você ter uma ideia do tamanho! Olha esse daqui, ó! Esse aqui ele tá com uma fita métrica do lado dele! Olha lá! Do 10, ó! Do rabo até a cabeça ele tem 7 cm, meu querido! 7 cm! Pensa num bichinho grande! Será que dói uma picada desse? E o único que tem ferrão é a fêmea! O macho não tem ferrão! Mas ele tem um cortador igual formiga na cabeça que é também bem poderoso! E aqui no Japão, pra poder achar aonde tá o ninho deles! Eles pegam, amarra uma cordinha assim na bundinha de um deles que eles acham no meio do mato e solta! Então é fácil você conseguir acompanhar ele! Aonde ele tá indo! E aí você vai e consegue encontrar lá! Tá amarrado ali, ó! Você vai e consegue encontrar onde tá o ninho! E aonde você encontra o ninho dele! E aí o pessoal vai lá e tira os filhotes pra poder consumir! Olha esse daqui, ó! Em cima de um dedão! Olha lá! Tá vendo? Essa aqui, obviamente, deve ser um macho, né? Que pra ele tá segurando assim! Olha! É o tamanho de um dedo da pessoa! Não! É realmente muito grande mesmo! Tá bom, pessoal! Foi isso daí que eu queria passar pra vocês! uma coisinha rápida, uma pesquisa! Porque você vai ter preguiça mesmo de procurar na internet, né? Mas se você quiser procurar, é só escrever isso aqui, ó! Suzumebate! Ou Suzumebate! E você coloca aí no seu computador, traduza para o português e faça a sua pesquisa! Um abraço!